E o Balanço Geral está de volta, atualizando as informações para você. Continuamos com mais notícias, agora aqui na tela nós vamos acionar o repórter Júlio César, porque Criciúma é uma das cidades mais rápidas para abrir uma empresa em Santa Catarina. Atualmente, um novo empreendimento é registrado em até 48 horas. Então, agora sim, o Júlio César está no Paço Municipal, está na Prefeitura, aqui em Criciúma e nos traz mais detalhes sobre essa boa notícia. Afinal de contas, é importante que a gente tenha o setor produtivo desobstruído para andar mais rapidamente. Como é que esse processo todo acontece aqui em Criciúma, Júlio? Boa tarde. Olá, João Paulo Mestre, uma ótima tarde a você, boa tarde a todos. Verdade, né? Nesse período, inclusive, Mestre, que muita gente perdeu o seu emprego, infelizmente, por conta da pandemia, muitas pessoas estão optando por trabalhar em casa, iniciar uma empresa, iniciar uma pequena empresa. Algumas pessoas aí estão se virando vendendo docinho, vendendo salgadinho, enfim, muita gente está empreendendo. E a cidade de Criciúma é um exemplo quando se fala em empreendedorismo na questão de abrir empresas. Hoje, a cidade de Criciúma é a décima cidade no estado de Santa Catarina, abrindo uma empresa mais rápido nesse ranking aqui do estado. Esse ranking é feito em uma parceria aí com o Sebrae e a cidade empreendedora. Para você ter uma ideia, Criciúma não se destaca somente em Santa Catarina, mas também para todo o Brasil afora. Eu tenho os dados aqui até para você conferir. Criciúma está acima da média nacional. Hoje, o tempo para você abrir uma empresa, Brasil afora, a média é cerca de 3 dias e 5 horas. O tempo no estado, a média, é de 4 dias e 15 horas. E hoje, em Criciúma, você consegue abrir uma empresa com cerca de 44 a 48 horas. A meta é chegar, quem sabe, até o final do ano no número de 4 horas. Com apenas 4 horas você abrir uma empresa. É uma meta que, claro, a própria prefeitura assume que é algo complicado, é um processo que precisa ser feito, mas que eles querem fazer. Inclusive, informatizando todo o setor, porque algumas partes ainda é de forma anual. Mas se você conseguir colocar um software e informatizar toda essa situação e todo esse processo do início ao fim, a expectativa é que sim, em Criciúma, poderá se abrir uma empresa em apenas 4 horas. É uma expectativa que até o final do ano isso aconteça. Além disso, claro que a cidade de Criciúma tem aqui dentro da própria prefeitura, aqui no prazo municipal onde nós estamos, um setor específico para microempreendedores. Pessoas que têm aí o seu negócio, às vezes no fundo de quintal, né? E querem, quem sabe, viabilizar um acesso a um empréstimo, querem iniciar um trabalho de forma mais profissional, querem pagar os alvarás, as taxas, passar pelo corpo de bombeiros, tudo certinho. Tem aqui na prefeitura um setor específico para isso. A expectativa é que esse setor, juntamente com o espírito, o sangue que nós temos de empreendedorismo na cidade de Criciúma, possa fazer o município desenvolver ainda mais daqui para frente. João Paulo Messa, já pensou em 4 horas abrir uma empresa? Quem sabe? É a meta até o final do ano. Até porque hoje, né, Juno, um dos grandes problemas é esse. Você vai abrir uma empresa, você leva horas, dias, meses. A liberação de determinados documentos demora uma eternidade, atrapalha mais do que aquilo que deveria ser, que é exatamente a linha de produção. Então, muitas vezes, as pessoas estão na informalidade, não é exatamente por uma opção. É justamente pela obstrução que acontece em decorrência dessa burocracia toda que nós vivemos no país. É um país muito burocrático. Obrigado, Juno, pela informação. Daqui a pouco você volta aí conosco, tá bom? Obrigado, Juno. Ao vivo aqui conosco, Juno César, direto do Paço Municipal, aqui em Criciúma.